Ai, mulher, que trabalheira. Criei um terramoto nas iras Fiji. Depois criei também uma espécie de minhoca muito jeitosa, assim verdinha. E fiz um eclipse do sol em Monte Carlo. Foi chiquíssimo. Este é a minha amiga Viana. Ai, mas que prazer. Olá, o presidente é todo meu. Muito obrigado. Sabe uma coisa? Gosto imenso de ver trabalhar. Gosto imenso do seu trabalho. Ai, é muito simpática. Se bem que aquilo do acidente podia ser um bocadinho menos polha potência. Achou, mas foi espetacular visualmente. Eu tive muito boas críticas. Bom, talvez tenha sido assim uma coisa que deu muito que falar, etc. Mas pronto, o que é importante é que agora está aqui, ao pé de nós. Oh, querido, eu agora estava aqui a pensar. Uma vez que tu és o todo poderoso, não é verdade? E já que a Diana, coitadita, não vê? Sentam-se sozinha aqui. O que é que me dizes se tu fizesse aquele número de transformismo? Ah, filha, eu estou muito cansado. Não me peças isso. Oh, faz-me a esse favor, hein? Pronto, está bem. Encontrei algo tão puro e agora eu sei. Eu sei, eu sei como é bom saber amar, como é bom sentir, 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 sentir todo o bem que se faz. Eu não quero mais estar só, pois não sou capaz. Eu não quero mais estar só, pois não sou capaz. Ficarei mais perto do céu. Ficarei mais perto do céu. Ficarei mais perto do mar. Ficarei mais perto do mar. Ficarei mais perto do mar. Só venham mais perto do mar. Eu não quero estar só e nem posso vir estar Se no mundo que eu vivo tu também estás A distância que há entre nós pode ser Vou morrer daqui ao sol Mas eu não vou desistir de te ter Ficarei Ficarei Sem dúvida, o grande senhor do universo E vamos conhecer mais um convidado para esta emissão do meu programa Dedicado ao tema Tenho um bigode ridículo e chacinei milhões de pessoas Vamos receber a sua dona Alzira Simões Oh Alzira então, conte-nos lá A Alzira é a mulher a dias, não é assim? Sou-se senhor A Alzira é a mulher a dias do famoso vilão Ming o Impiadoso Conhecido arquinimigo de Flash Gordon É verdade, é sim senhor Mas eu quero desde já aqui dizer que o senhor Ming sempre me tratou muito bem É um ótimo patrão É um amor de pessoa Sempre me pagou tempiores Ele até me deu na caixa e tudo É verdade, é sim senhor Eu não tenho nada a dizer dele E quero que fique aqui bem assente Que o senhor Ming não teve culpa nenhuma do que aconteceu Isto merece palmas Obrigadinha Oh Alzira então, conte-nos lá o que é que aconteceu O que aconteceu é que o senhor Ming tem no escritório Assim uma maquineta, mais ou menos deste tamanho Assim metalizada Que tem um botãozinho encarnado na ponta Em ponta e em cima Assim, encarrapitado Ora o que é que acontece Eu sempre me disse Oh Alzira, vou ser limpo o pó Mas não me carrego no botão vermelho E eu também Pronto, são coisas lá dele Do trabalho dele e assim Das maldades e tudo mais Porque ele é o senhor do mal Não sei se você sabe que ele é o senhor do mal É o que ele faz na vida Pronto, é o senhor do mal Ele até quando me contratou Até me disse Oh Alzira, eu gostaria muito de ter cá a trabalhar E quero que saiba que eu sou o senhor do mal Eu disse-lhe, desde que não seja advogado Ou dirigente esportivo, tudo bem O que eu não gosto é tocatruas Agora se você é o senhor do mal Ou não, isso eu lá consigo Não é verdade? E então a Alzira estava a limpar a tal maquineta Não, não, não Estava era a limpar o escritório Por acaso a casa do senhor Ming até nem dá muito trabalho A única coisa que há de vez em quando É um ou outro cadáver Mas eu realmente passo com uma esforgona no chão Com lexívia E fica um cheirinho na casa todo santo dia É verdade, é assim Por acaso naquele dia até estava um cadáver no chão Na véspera o senhor Ming tinha assassinado o doutor Zarcov E portanto o corpo ainda lá estava E aquilo tudo cheio de sangue Ora bem, eu estava muito bem A limpar o escritório Escorrego no sangue do doutor Zarcov E cai justamente em cima do botão vermelho da maquineta Cai em cima do botão vermelho da maquineta E aquilo começa a disparar um raio enorme pelas janelas O senhor Ming, que estava a tomar banho Houve o barulho Vem a correr Até me aparece com uma toalhita assim E volta na cabeça E diz-me O que é que você fez, Alzira? O que é que você fez, Alzira? E quando damos por ela Já o planeta Xenox 3 Tinha ido pelas áreas Juntamente com os seus 30 milhões de habitantes São coisas que acontecem, dona Alzira Oh, dona Fátima Eu gostava de mandar um recado lá para cá Oh, senhor Stalino Eu tenho imensa pena Peço imensa desculpa Mas hoje vamos mesmo ter de ficar por aqui E foi mais uma emissão do Fátima Bomba Não perca o nosso próximo programa Boa noite Bom, e agora chegou a altura De escolher a personagem do milénio Não foi difícil porque Neste milénio, no fundo Se tirarmos os fascistas Os banqueiros Enfim E os especuladores bolsistas O resto é tudo pandeiros De maneira que Só me fica o Carlos Castanheira Se bem que Há que dizer com frontalidade Houve um dia que Fiquei um bocado aflito com o Carlos Encontrei-o na quarteira Um bar de Tavestis Abraçado A Valéria Vanini E a Bettina Fraulein E eu disse Oh Carlos O que é que estás a fazer? O Carlos vira-se para mim E diz-me Abastos Cor não tem sexo Bom Na próxima semana Não perca mais um Fátima Bomba Grandes personalidades históricas Há muitas Mas quantas é que você conhece Que desapareceram sem deixar rasto É com elas que vamos falar No próximo programa Amanhã Sou uma grande personalidade histórica E desapareci sem deixar rasto Cantar pode não servir apenas Para entreter Ou para ter alguns momentos De boa disposição Mas cantar pode servir Para dar as mãos E ajudar quem mais necessita Foi precisamente a pensar nisso Que vários artistas Se reuniram em Lisboa Para gravar a primeira canção Solidariedade Multi-usos Uma canção com letra comovente Onde cada pessoa Pode preencher os espaços Em branco Com as palavras adequadas À sua causa favorita A equipa